E aí galera, tranquilidade, pra quem não me conheceu, eu sou o Charles, conhecido como o Chavão 13 Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, e galera, estamos esperando aqui o pessoal da Gênios Que vai instalar os rastreadores, tanto no carro, quanto na moto, pra ficar tudo na proteção, tudo perfeito, mano Protegido, porque o seguro da minha moto venceu, o Sonata eu ainda não tinha colocado no seguro Então, achei a Gênios pra proteger meu carro, minha moto, e mano, você que precisa fazer sua cotação Entre em contato com eles aqui, o contato tá na descrição do vídeo, mano Preço bom, com qualidade, certo, mano? Então entre em contato com eles aqui, sensacional, demorou? Rapaziada, mano, vamos manobrar aqui o carro, manobrar a moto, deixar tudo certinho, tudo bonitinho Pra quando eles chegarem, já tá tudo no esquema, só chegar e instalar Eu ia lá no Viana hoje pra ver o que tá acontecendo com a minha moto, mas acho que não vai dar tempo, mano O BRN tá indo lá agora cedo, então acho que eu não vou conseguir colar Então vamos arrumar aqui pra gente deixar tudo certinho, pra quando o cara chegar, só instalar o rastreador Demorou? E tá chegando no canal agora, não esquece de deixar o dedo no like, não é inscrito, se inscreva Mano, deixa o comentário de vocês Aconteceu também um negócio ali com o Sonata que eu vou mostrar pra vocês Não sei se eu vou mostrar nesse vídeo ou no próximo, mano, tô chateadaço Certo? E é nóis, tamo junto E bora pro vídeo Eu dei mó talento na Benzinha ontem, ó Tá vendo? Tá bem limpinha, mano Bem, bem limpinha mesmo Ó, tá bonitinha Só preciso trocar essa lanterna aqui que eu quebrei, eu vou pegar depois ela lá no Flávio Motors Tá vendo, ó Ficou show, mano Mas eu acho que eu vou dar outra lavada nela hoje Pra quê? Pra já dar mais uma avivada, tá ligado? Nessas cores dela Mas ficou brindinha, mano, ó Ficou feia não Vou puxar ele aqui pra frente Pra deixar tudo Mano, tá lacradaço Se liga, rapaziada Não dá pra ver nada, velho É de dia, ó Vou puxar ele aqui pra frente Pra ficar tudo Não sei nem se vocês estão conseguindo me ver Tomara que sim Dá uma funcionada nele aqui Vou abrir o teto pra dar uma clareada Deixa eu acender a luz Opa Vou dar uma clareada pra conseguir ver melhor Preciso dar uma lubrificada nesse teto também Tô fazendo muito barulho Então, aí eu não sei se vai ficar legal os carros vlogs Se ficou muito escuro A gente vai descobrir agora Mas eu acho que não vai ficar tão escuro assim, não Mano, eu coloquei G20 na frente Eu ia pro G35 igual era no New Civic Mas eu queria algo mais lacrado mesmo E G20 ficou demais até, mano Eu acho que eu dei uma Eu dei uma exagerada Tô olhando ali Achei que tinha ficado uma manchinha Mas não ficou não Acho que eu exagerei demais Mas era isso que a gente queria Lacrado tá lacrado Então eu vou colocar ele aqui pra frente Depois já vou manobrar a mil aqui também Pra já deixar tudo no esquema É, pra quando o cara vir já Tá só o slide Né? Pra ele já instalar o rastreador Que eu tenho um monte de coisa hoje pra fazer Ainda tenho que ir lá na casa do Rodolfo Pegar umas peças da moto que tá lá Demorou? Então vamos colocar ele aqui pra frente aqui Tô uma musiquinha melhor aqui, vai Essa é louca Se liga nessa, rapaziada Essa é pedrada Sem o filme era da hora que dava pra ver tudo Apesar que, ó Puxei aqui pra frente Já tirei um pouco ali da escuridão Já ficou melhor Deixar ele esquentando aqui um pouco Ó, já dá pra ver melhor já, né? Ó Voltar com os carros vlog aqui, ó, rapaziada Camerinha aqui na testa Ó Vai ficar top, hein? Ah, moleque Mano Vou voltar com tudo no canal agora, rapaziada Com tudo mesmo Muito vídeo Eu vou tentar postar vídeo todo dia, tá? Ver se eu consigo E vamo que vamo Vídeo de carro, de moto, de tudo, mano De tudo, 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 tudo Deixa ele aqui esquentando um pouquinho A gente já pode abrir Eeeh, pra quem não sabe Quanto vocês estavam nisso, o filme É, você não pode já baixar o vidro, né, mano? Você tem que esperar Mas já ficou ali dentro Ele não apitou Vamos puxar a Mio agora aqui pra frente um pouco Mano, e essa bagunça aqui em casa tá na... Por causa das obras eternas que nunca acabam, mano Não reparem nisso Daí, ó Pra quem não sabe, eu coloco essa madeirinha aqui, ó Pro terra não ficar consumindo e não consumir a bateria da moto Demorou? Mas tá limpinha, ó Preciso colocar o slider aqui Que eu perdi, ainda não coloquei E pra vocês terem ideia Eu também perdi esse suporte aqui, ó Zica, né? Faz parte, vai, mano Vamo que vamo Vou puxar ela aqui pra frente agora Fechou, rapaziada? Agora é só esperar o cara vir pra instalar Deixar tudo protegido, tudo bonitinho E é nóis, mano Tamo junto Guarda aí que Espera ele tirar Olha como fica estranha a moto com o slider de um lado só, mano Feiona, né? Estranha Mas é isso Logo logo a gente manda colocar aí de novo Se Deus quiser É, nóis tamo junto, rapá Aí, rapaziada O parceiro já chegou aí pra fazer a instalação do rastreador aí na 1000 A sequência vai colocar o Sonata aí Infelizmente não posso filmar aí pra vocês aí o processo Seu nome é? Jônio Boba Fechou o cara com o Boba Boba? Fechou Não pode mostrar aí pra vocês aí onde foi que instalou o rastreador Por medidas de segurança No Sonata é mais fácil de instalar do que na moto? É É mais fácil? Claro Tá lá no carro agora, rapaziada Pra ficar Os dois tudo instalado Bonitinho E na proteção aí da Gênesis Fechou? Aí, rapaziada Tudo instalado aí, ó Bonitinho Tudo certinho Documentação do Sonata Documentação aí da Da 1000 Os dois aí Agradecer o meu parceiro Boba aí Que fizer a instalação aí do rastreador aí na moto No carro, tudo pronto Só fazer umas fotos agora E já era Fechou? Então é isso aí, rapaziada Queria agradecer a Gênesis aí Por ter fechado com a gente É nóis Você que precisa fazer sua apontação Entre em contato com os caras aí O contato vai estar aí na descrição do vídeo Fechou? Então é isso aí, rapaziada Tá finalizado, mano Tá a moda de todo mundo andar sem retrovisor aí Tiramos o retrovisor da 1000 Bagulho Fica louco, hein? Se liga Tá? Jesus Ó Plaquinha dobrada Sem retro Fica pancada, hein? Só falta o slider ali Tá matando sem aquele slider, mano O carro tá pobre Então é isso aí, mano O carro tá sujo O moto tá sujo Vamos dar o talento Mais uma vez agradecer aí a Gênesis Só que o talento vai ficar com o próximo vídeo Demorou, rapaziada Vou dar um banho nele aqui Deixar limpinho ele O carro, a moto E, mano, é nóis Não esquece de deixar o dedo no like Tamo junto Obrigado por vocês estiverem comigo nesse vídeo E até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal